Olá pessoal, boa tarde. Bom, para mim aqui é tarde, né gente? Estou falando do Rio de Janeiro, meu nome é Érica, sou do canal Instituto Beija-Flor. Eu sou o Fábio, sou do Instituto Beija-Flor aqui do Rio de Janeiro. Um dia maravilhoso, um sol assim, acho que deve ter uns 50 graus. É, sensação de 100, mas deve ter uns 50. Mas maravilhoso, adoro verão. Então pessoal, como eu estou usando trança, né? Vocês estão vendo que já cresceu assim, dois dedos e assim, tem um mês que eu fiz, gente. Quer dizer, nessa data que eu estou fazendo esse vídeo, não sei quanto tempo já tem. Mas, no dia 2 de março, fez dois meses e assim cresceu dois dedos. Eu já estou louca para refazer, porque realmente assim, a gente acaba tendo que inventar penteados, né? Para que não fique feio. Aí assim, pelo menos disfarça, né? Mas está assim bem esquisito. Mas tudo bem. Eu trouxe hoje para vocês, como eu já tinha prometido num outro vídeo e não fiz, porque não deu tempo, gente. Me perdoe. Cinco dicas para vocês cuidarem da trança de vocês e também manter o cabelo de vocês saudável, tá? Mesmo após as tranças, porque trança, às vezes, se você não cuidar, danifica um pouquinho o seu cabelo, tá? Então, vamos lá. A primeira dica é você respeitar o tempo de troca da sua trança, a manutenção da sua trança. Isso, gente, é fundamental. Infelizmente, nesse vídeo, o Fábio vai falar pouco, porque ele não põe trança, não sei porquê. Será porquê? Ele não quer colocar trança, gente. Mas, ó, você vê, ó, minha trança está bem bonita, apesar de já estar muito grande. Então, ela está bonita, porque eu cuido da minha trança, gente. Mas o tempo de manutenção dessa trança é super importante. É necessário, né? Muito. Fábio, é no máximo dois meses. Não dá para passar disso, tá? Porque, senão, o seu cabelo começa a embolar a raiz do seu cabelo, aí ele começa a quebrar, a partir, aí fala, ah, a trança partiu o meu cabelo. Não foi a trança que partiu o seu cabelo, meu amor. Você deixou passar tempo demais, o seu cabelo embola. Não é aquele cachorro, aquele pelo de cachorro, quando o dono não tosa, fica tudo embolado. É assim que vai ficar, meu amor. Aí você não pode culpar a sua profissional que o seu cabelo partiu. É, a gente vê várias pessoas aí torcendo a cara para algumas coisas que são usadas na área de beleza. Exatamente. Mas, às vezes, a pessoa torce a cara e vê que está feio e coisa, mas é pela própria manutenção que a pessoa não faz, né? Pela própria manutenção. E outra coisa, você observar, por exemplo, o meu com um mês já está ficando o cachorro embolado. É. Então, você tem que ver como é o seu cabelo. Se o meu cabelo cresce muito, cara, eu não vou deixar dois meses. No máximo, um mês e meio. Eu acho que eu nem vou conseguir aguentar isso tudo, mas tudo bem. No próximo, talvez, eu venha até com uma ou outra coisa. Estou pensando aí, o que eu vou fazer? De repente, vou fazer um enrolado sol. Não sei ainda, tá? De repente, eu venho até de trança. Mas, você tem que ver o seu cabelo. Ele cresceu muito? Ah, eu vou deixar dois meses porque tem que deixar? Porque não pode ser assim, gente. Tem que ser coerente, né? Tem que ver. Ah, meu cabelo cresce muito. Então, não dá para esperar dois meses. Você faz um mês, um mês e meio e troca. Tá bom, meu amor? Lindinha. Entendeu? Para os homens também, que tem homens que usam essas tranças. Sim. Então, escutem aqui. Mas, a gente vê mais mulheres com cabelo trançado e acontecendo isso do que os homens. Acho que os homens... Por incrível que pareça. Faz uma manutenção mais rápida. Por incrível que pareça. Porque os homens, eu acho que são mais coerentes com isso, tá? Eu acho que tem mais cuidado. Olha a minha piscadinha. Não façam isso, tá? Porque fica até feio. É, vocês queimam o profissional. Vamos lá. Segunda dica. Quando você tirar a sua trança, você pode tirar em casa ou você pode ir no seu profissional. Eu acho que legal. Você não sou profissional, porque ele vai cobrar um dinheirinho para tirar e vai tirar direitinho, né? Você vai dar lucro para ele e não vai estragar o seu cabelo. Eu, como já sou cabeleireira, eu já sei tirar. Então, o meu eu vou tirar em casa. E quando eu for tirar em casa, eu vou até fazer um videozinho para vocês. Para vocês saberem como é que tira. Mas não é para fazer besteira. Não dizer que foi a Erika que ensinou, não, tá? Porque eu estou falando que você pode ir no seu profissional. É, na verdade, nem tirou ainda, porque como eu estou com problema na costela... É, precisa de ajuda. Precisa de ajuda, tá, gente? Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então, quando você tirar, usar uma pessoa inteligente, o que você vai fazer? Tirou. Vai pegar esse cabelinho, você vai descartar ele. Porque, gente, por favor, tem aí na internet dizendo, para você reaproveitar esse cabelo. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Você joga ele fora, tá? Além de ser, assim, uma falta de higiene, o cabelo está todo estragado. É, não é legal, né, reutilizar. Vamos lá. Segundo. Você vai pegar 15 dias, você vai dar um descanso, só que é de 10 a 15 dias. Vai dar um descanso para o seu cabelo. Nesse tempo, você vai fazer hidratação, reconstrução, recuperação, todo zinhão na vida para recuperar o seu cabelo. Ah, Erika, porque estragou o seu cabelo? Não, porque o seu cabelo estava aqui, minha filha, abafado aqui dentro. Sem tratamento nenhum. Porque, você sabe, quando você está com trança, você não trata cabelo. Então, você precisa recuperar esse cabelo para ele receber um novo procedimento. Muito bem, eu não esqueci dessa palavra. O padrão é ajuda pra caralho, gente. Um novo procedimento. Então, você vai ficar de 10 a 15 dias tratando desse cabelo para depois você fazer um novo procedimento. Você não vai lá na sua transista, com todo respeito às transistas, que eu amo as transistas, um trabalho maravilhoso, tirou o cabelo e bota outro. Claro que tem transista aí que vai falar pra você fazer isso. Porque ela depende desse dinheiro, gente, pra elas sobreviverem. Mas isso, até antes de eu falar, mas eu vou dizer, isso é uma falta de responsabilidade. Que isso, a longo prazo, você vai ter problema com o seu couro cabeludo, tá? Então, eu já vou logo avisando. Não faça. Faça o que a Eriquinha aqui está dizendo pra você. Eu não dou uma piscadinha assim pra vocês se ligarem, tá? Mas, ah, eu nem fico com o meu couro cabeludo, eu tô careca. A culpa não é dela, é sua. Eu tô te avisando que você tá teimando, tá? Então, faz o que eu falo. Hoje em dia, eu acho que o cliente só se dá mal por algumas coisas. Por que quer? Por que quer? Porque hoje... Tem dicas e dicas. Existem N situações que você pode se informar sobre aquilo. Você não precisa ser, literalmente, conhecedor daquilo, né? Do que você tá precisando fazer ou se propõe a fazer. Mas você pode ter o conhecimento. Cara, dá um Googlezinho aí. Pesquisa na internet. Pesquisa quem trabalha na área. Com a pessoa que trabalha naquela área. Atuando naquilo. Procure buscar informação. Antes de fazer. Como teve o caso agora. Sendo paralelo a isso que ela tá falando. De uma moça que foi fazer um procedimento de cílio. E teve um problema seríssimo. Acho que teve que fazer cirurgia e tudo na vista. Gente, o problema não é você colocar o cílio. É como foi feito. Como a pessoa agiu. A gente não tava lá. Não sei como foi feito, né? Mas é a mesma coisa da trança que ela tá falando. Não basta você ir lá e colocar a trança com qualquer pessoa. É verdade. A gente só não tem conhecimento. Não estudou. Não fez um curso. Ou foi por orelhada mesmo. Pela cabeça dela. Por intuição divina. Sei lá o que. Não entrem nessa, entendeu? Hoje em dia existe muita informação. Pra você não ter que cair nessas artimões, entendeu? E se dar mal. Terceira dica. Costuma dar muito frizz, né gente? Essas tranças aqui. Tanto a trança. Por que que é frizz? Frizz é que ele se arrepia de. Ah, porque tem gente que não sabe o que é frizz, né? Tanto a trança, quanto o nosso próprio cabelo. Quando começa a crescer, dá muito frizz. Tá? Então, uma dica. Pra que isso diminua. Porque ter vai ter. Tá, gente? Não se iluda. Que vai ter. Seu próprio cabelo tá aí. Vai ficar um frizz mais arrumado. Então, dica. Você vai trocar as suas fronhas por fronha de seda ou sutiã. Vai ficar chica. E se você conseguir, você vai dormir com aquela toquinha de seda ou sutiã. Chica. E aqui pra caramba. Gente, eu vou ser franca com vocês. Eu não consegui. Nem trocar minhas fronhas. E nem cobrado a porra dessa boca. Então, eu vou contar a verdade pra vocês. Não posso falar isso alto, né? Então, é isso. O meu deu muito frizz. Inclusive, eu senti ele muito áspero. Diz que também tira a esperança. Eu não fiz, gente. Tá perfeito? Não. Quando o meu profissional falou, você faça isso, você faz. Eu não fiz. Sim. Mas, como eu... A profissional, inclusive, indicou você fazer isso, né? Claro, ela falou... Mas a gente tem que ser correto também com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente não faz. A minha transista é maravilhosa, linda. Ela é de campo grande, gente. Quem quiser indicação, eu dou. Eu não tenho egoísmo. Tudo que eu faço, eu indico. Se quem quiser indicação, é só pegar lá o meu número lá do meu celular. Passa a zap. Não fica me ligando, não, que eu não atendo. Não tem tempo. Passa a zap. Que eu dou o endereço, o telefone dela, que vocês fazem com ela. Ela é barateira, mas é barata e boa. Minha transa, ela fez em quatro horas. Ela tem uma equipe maravilhosa, tá? Muito bom. Então, indico, indico sim. Vai lá. É campo grande aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? É campo grande, Mato Grosso, não. É aqui no Rio de Janeiro. Não precisa nem pegar avião. Não. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas ela disse, touca de citim. E eu, velho. Não, vai dar. E deu. Deu muito frio, eu senti pinicar. Mas como eu sou profissional de cabeleireiro, eu tenho meus bisu. Né? Então, o que que eu faço? O Érica não usa creme. Também isso. Eu lavo com o meu shampoo. Não usa shampoo com sal. Eu também uso. Mas tá errado. Eu que tô errado. Mas eu sei que eu tô errada. Então, quando a gente erra, a gente tem que falar que erra. O certo é você usar shampoo sem sal. Ou seja, um shampoo neutro. Assim, de bebê. Né? E caloriza menos, né? Sim. Também estraga menos. Isso aqui, gente, é tipo aquele canecalon, né? Aquele escabelo mesmo artificial. Então, ele não estraga. Você usa tipo aquele shampoo de bebê. Mas eu, como tinha muito shampoo na minha casa. Que eu tomei uma maqueta de shampoo, assim, impressionante. Eu não vou gastar esse dia. A pessoa fica mania da pobreza, né? Quengão. Dá muito shampoo aqui. Shampoo sal online. Shampoo não sei. Não vou acabar. Vou esperar acabar isso aqui. Eu, né? Usei. E, realmente, eu passo condicionador. Mas passei pouquinho e eu enxago muito. Eu pensando, né? Então, deu aquela esperezazinha, assim. Mas eu tenho meu truque, meu pulo do gato. Quando eu vejo que tá muito áspero, tem duas coisas que eu faço que vocês não vão fazer. Porque vocês não vão usar o mesmo shampoo que eu usei. E vocês também não vão usar o escondicionador. Vai dar tudo direitinho como ela mandou. Mas se vocês fizerem a mesma burrice que eu fiz, aí eu vou dar um truque pra vocês. Que não era melhor essa dica, mas eu já tô dando. Entendeu? Porque eu sou dessas. Que eu não vou guardar nada, que eu não sou baú. Quando eu morrer, eu não vou levar isso. O pessoal usa uma pomadinha, né? É o tal de frente. Eu uso. Não era pra me falar também que a sala online não me patrocina em nada. Eu fico louca com essa sala online. Não me dá presente, não me dá mimo, não me dá dinheiro. Entendeu? Nada. E eu nem sou monetizada. Tô doida pra ser, mas não sou. Então vocês espalhem meu vídeo, gente. Pelo amor de Deus, ó. Ó. Eu uso esse produtinho aqui da sala online. Ele é pouquinho, gente. Gente, isso dura muitos anos. É esse produto aqui. Isso aqui é uma pomada de queratina. Ó. Amarelinha. Tá até no fundo. Ai, meu Deus. Que pena de acabar. Mostra aqui perto. E o produto da sala online, ela tem uma coisa de bom. Além de cheiroso, é bom. Ele é concentrado. E eles não são caros. Ó. Salon online. É Hair Food o nome dela. O Fábio sabe tudo, gente. Eu só sei que é uma pomada de queratina. É porque eu uso muito. Ai, meu Deus. Se eu não tivesse o Fábio, sei. Eu acho que é Hair Food. É Hair Food o nome dela. É Hair Food. Então é esse nome. Aí eu pego assim, gente. Vou mostrar também. Ó só como é que eu sou boazinha com vocês. Aqui, ó. Ó. Com a ponta da unha aqui, ó. 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 Mas o certo não é tirar com a unha, tá, gente? Gente, eu fiz com a ponta da unha. Mas é com a ponta da... Ih, pá. Aqui, ó. Quando eu vejo que é muito... Aí eu... Ó, ela fica assim, ó. Transparente. Ela não fica amarela, não. Tá, gente? E ela é muito cheirosa. Ó, sente cheiro. Sentiu? Ela é muito cheirosa. Sente aí, gente. Né? Ó. Tem cheiro de... Aqui, ó. Isso aqui tá pro lado do cabelo todo. Aí você passa aqui nessas pontinhas aqui, que é a oriçadinha. Isso aqui já dá pro outro lado também, ó. Ó, ó. Ela tem cheiro tipo de... Ó. Tipo um sorvete ou um pouco. Sabe o que falaram pra mim, gente? Érica, você é tão engraçadinha nos vídeos. Vocês acham, gente? Ó, aí você só faz isso, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa que eu faço... Que também... Ela não falou nada já, hein? Fiquei com a mão e lá. Não tá aqui tão bem vestido. Outra coisa que eu faço... Que também não foi ela que indicou. Sabe aquelas pranchinhas bem vagabundas? E acha pranchinhas? Vocês não meem que vocês entendem. A bem vagabundinha que você tiver. A que esquente menos. Menos, menos, menos. Você pega ali a ela no mínimo do mínimo. Deixa esquentar um pouquinho. Aí você vem aqui, ó. Segura aqui pra mim, Fábio Lúcio. Pega uma mechinha aqui. Pega de baixo aqui, ó. Se dá shabu, embaixo ninguém... Sabe o que é shabu, né, gente? Quando dá ruim. É, é outra palavra, mas tudo bem. Você pega assim, ó. Chaco. Direto. Não pode parar. Se parar, derreteu. Porque ele ali vai por isso. Vá. Jura que faz isso? Faço. Nem sabia. Aí você pega outra mechinha assim, ó. Vá. Mas tem que ser assim direto, gente. E se parar no meio, aquele pedaço já era. Só escoco. Mas tem que ter muito cuidado, hein? É, gente. Tô falando sério. Isso aqui é um material sintético. Isso não é dica de transista. Isso é dica de cabeleireira que faz a experiência em si próprio. Que pensa... Porque às vezes dá certo. Se der shabu, tô fazendo comigo mesmo. Foi eu que paguei. O dinheiro é meu. E eu me fio depois. E deu certo. Entendeu? Aí eu tô contando pra vocês. Mas você faz isso sempre? Não. Só tipo assim. Se eu ver que tá muito ruim. Eu só fiz uma vez, gente. E ficou legal. Porque logo no início eu senti muito pico, muito espeto. Ah, tá. Porque no início tava pensado recente. Uma outra maluca também falou pra mim que fez, que deu certo. Aí duas malucas pensando junto. Ficou maneiro. Entendeu? Mas aí eu não faço não. Agora eu passo só esse... Air Food. Esse Air Food e fica maneiro. Na verdade é pomada pra tratamento e finalizadora, né? Da Salom. Agora. A quarta... O nome tá aqui, gente. ó... Air Food. Não sei se dá pra vocês verem. A quarta dica, que na verdade seria a quinta, mas eu vou fazer de quarta e a quarta eu vou fazer de quinta. Quarta dica. Você lavar os cabelos de duas a três vezes na semana só. Eu lavo duas. Tá? Por quê? Eu natural já tenho muito cabelo. então quando eu faço trança triplica o meu cabelo, né? E a trança demora muito a secar. Então eu só lavo duas vezes. O certo é eu lavar três porque eu malho. Mas não dá, gente. É muito cabelo. Demora muito a secar. No outro... Eu lavo o cabelo. No outro dia o meu cabelo ainda tá molhado. Pra você ver como demora meu cabelo a secar. Eu passo a noite com o cabelo pingando. Tem que dormir com toalha pra poder... No travesseiro pra não molhar o meu travesseiro. Eu não sei se as outras pessoas são assim. Mas o meu é assim. Então a minha transista disse pra mim lavar duas vezes na semana. Só que tem gente que precisa, tem necessidade de lavar três. Então tudo bem. Duas a três vezes na semana porque senão te dá casca, seborreia. Eu não pego. Tá? Graças a Deus eu não pego. Agora a quinta dica. quando você existe uns produtos chamados anti-queda ou anti-quebra. Tem os dois anti-queda e anti-quebra. Tem também os dois junto. Anti-queda e anti-quebra junto. Tá? A gente não pode tratar o cabelo como eu disse. Hidratação, reconstrução. A gente não pode fazer essas coisas quando tá com trança. Mas você pode usar uma loção. não pode ficar com ela no cabelo muito tempo. Porque pode te dar muita casca e seborreia. Tá? Isso é verdade. Dá mesmo. Porque eu já vi pessoas com várias coisinhas assim soltas porque passa produto. Fica resíduo. É complicado. Então mais uma vez eu vou indicar pra vocês um produto. Na verdade dois. Mas eu vou mostrar um porque o outro tava procurando e não achei. Porque eu tenho um problema de organização assim. Assim uma coisa muito séria. Mais outro vídeo conto isso pra vocês. Aí vocês vão passar esse produto no cabelo porque pra ajudar no seu couro cabeludo e no seu cabelo pra não ter problema de queda e nem problema de queda. Por quê, gente? Porque a trança ela é firme. Entendeu? Inclusive quando vocês estiverem na cadeira de uma transista se vocês sentirem muita dor vocês falam avisem pra transista que tá doendo muito. Por quê? Que essa atração por muito tempo isso a longo prazo tem põe em trança direto. Não quem faz uma vez e passa um ano sem botar mas quem faz direto. isso pode causar uma lesão local nada cerebral não, tá gente? Local e pode mais tarde futuramente aquele local não nascer cabelo isso pode acontecer sim tá? Você pode ter uma queda ali e não nascer mais por trauma por puxar demais tá? Só não tô falando besteira não. Vocês pesquisem leem que vocês vão ver o que eu tô falando é sério. Então se vocês sentirem dor excessiva ai eu não tô aguentando você fala olha tá doendo muito é um alto que você tá trançando que ela pode estar puxando uma coisa é você firmar pra trançar vai doer sim mas se tiver demais vocês podem falar porque também tem uma outra coisa a pessoa fala ah eu vou deixar doer assim que é pra poder ficar mais tempo com a trança no cabelo e as vezes a pessoa não aguenta entendeu? Mas você fica mais tempo com a trança no cabelo mas isso a longo prazo pode te dar um grande problema e as vezes talvez nem aguente né? Pois é então vocês tomam cuidado com isso aí que esse negócio dessa economia que a gente fica ai que é 300 reais se eu ficar um mês só se eu deixar se eu fizer frouxo eu vou ficar um mês só eu vou ter que pagar mais 300 que a gente faz cálculo eu sei que faz porque eu faço também eu tô revoltada que eu já vou ter que pagar de novo entendeu? porque o meu já tá frouxo mas o meu tá frouxo não foi porque ela não apertou não gente pelo contrário é porque o meu cabelo realmente cresce isso aí eu sei porque quando eu faço reflexo é a mesma coisa eu reclamo meu Deus mas eu fiz reflexo mais passado já tá sem de novo só que eu não me dei conta porque o reflexo é diferente eu me dei conta agora quando eu fiz trança que realmente é um crescimento absurdo que o meu cabelo tem então vocês tomam cuidado com isso mas voltando aqui ao produto o que que vocês fazem? eu faço assim o Fábio mexeu a câmera tá vendo o que ele faz? ele me ajuda mas ele também me atrapalha é nesse caso eu ajudei bastante é então eu faço assim gente se eu for lavar o cabelo de tarde eu de manhã venho ele é líquido eu vou vou mostrar o produto pra vocês entenderem ó esse aqui também é do Salon Line que não me dá nada bomba ele é um produto eu tô sem óculos lê aqui pra mim Fábio tônico fortalecedor anti-queda esse é o anti-queda porque quando eu botei essa trança por isso que eu comprei esse anti-queda eu estava com problema de queda que aliás não é indicado colocar a trança quem tá com problema de queda eu coloquei porque eu sou teimosa tá mas eu sabia porque que eu tava com problema de queda é estresse mesmo eu tô totalmente estressada e eu sabia que ia passar e também gente tem um período do ano que as pessoas caem muito o cabelo também tem isso é esse período tá é só vocês gravarem aí antes da quaresma normalmente a pessoa perde muito cabelo que é uma transição de verão pra outono e inverno aí normalmente tem essa renovação aqui você diz não que contém o que? o fim da queda ah é o fim da queda mas ele contém bambu é coisa de bambu mas tem uns outros negócios também que eu tô sem óculos não dá pra ler mas se vocês vão comprar vocês vão saber o que que é então eu pego aqui abre esse negócio você corta só a pontinha aqui porque aí depois você tem já tem como tapar aí o que que eu pego eu vou vou botando assim vou deixando escorrer aí esfrega vou deixando escorrer uma leve ficcional isso molho nele todinho aí se eu vou lavar o cabelo vamos supor de tarde eu já passo de manhã ou então se eu não tenho tempo aí eu vou ter que lavar o cabelo daqui a pouco que eu vou sair alguma coisa assim nem que seja 20 minutos gente eu deixo entendeu aí depois eu lavo o cabelo normalmente ajuda a fortalecer pelo menos não bota a toca térmica nada disso nem plastinho nem nada gente é só isso que eu tô falando pra vocês aí você lava o cabelo não deixa o dia inteiro e nem deixa de um dia pro outro porque vai te dar a ceborréia tá é uma dica que eu dou pra vocês não façam isso então tá aí entregue as 5 dicas que eu tinha pra vocês que eu dei até mais de 5 dicas que eu tenho certeza disso mas eu boto como 5 mas as básicas as básicas sabe que dentro das básicas eu acabo dando um monte de coisa porque eu falo pra caramba e eu também não sei guardar as coisas eu falo mas tá aí tá fiz com amor com carinho esse vídeo pra vocês porque é importante é legal a gente mudar é legal a gente botar prança é legal a gente botar cabelo é legal a gente fazer tudo sendo que tudo que a gente faz tem a parte boa e tem a parte de consequências né e se a gente não cuidar as consequências podem ficar muito grandes tá é o mesmo que colocar a unha é lindo é maravilhoso é chique mas isso aqui é uma coisa que não é nossa se não tiver cuidado um certo cuidado isso aqui pode trazer um problema tá pela mesma coisa se você não tiver um certo cuidado com aquilo que não é seu o que é nosso já tem problema né gente então vamos ficar bonita vamos ficar elegante vamos ficar charmosa vamos ficar feminina mulher, mulherão mas vamos cuidar das coisas direitinho porque a gente não vai ter problema então no próximo vídeo talvez não sei como é que vai ser talvez eu esteja um pouco diferente né não sei se eu vou botar trans se eu boto enrolado não sei vamos ver talvez eu boto meu cabelo mesmo não sei mas estaremos aqui pra mais um vídeo né Fábio sim e temos novidades mas você vai ficar com o próximo vídeo tá como é as novidades a respeito das terapias ah tá tem muita coisa e ainda temos que fazer também um vídeo sobre tem mais um vídeo não estou ainda se eu me ver com esse cabelo emagrecimento foi pedido da minha prima ainda tem muito vídeo que eu vou fazer com esse cabelo da minha prima Fernanda que eu vou fazer hoje ainda tem a minha prima Fernanda vocês sabem que eu faço sequência de vídeo né sim vai ser hoje ainda então ainda vai demorar pra vocês vim ter com outro cabelo tá então até daqui a pouco um grande beijo inscreva-se no nosso canal inscreva-se no nosso canal por favor mande perguntas e sugestões gente isso é muito importante mandem escrito pra gente nos comentários o que vocês gostariam de saber o que vocês gostariam do que a gente fale a gente faz pesquisa a gente não liga a gente faz pesquisa sobre coisas pra vocês saberem é importante a gente faz a gente corre atrás mesmo que eu não saiba eu vou buscar o Fabio também e nós vamos começar também a fazer vídeos divulgando locais, lugares bacanas que a gente faz assim com bom preço seja em tudo tá seja de comida seja de passeio seja de atendimento por exemplo eu agora tive que ir no ortopedista né a clínica que eu vou não é um preço caro é um preço relativamente bom né pra especialização atendimento bom a gente vai começar a falar do serviço das pessoas e as vezes a pessoa precisa de uma informação como essa também se eu tiver que falar mal as coisas que eu já falo pra carola na verdade assim a intenção não é essa quando for pra falar mal a gente nem vai falar a intenção não é essa a gente vai ficar divulgando algo que não seja bom entendeu desde que por ele mesmo ele se estime a gente vai falar mais basicamente sobre lugares bons lugares que vão te ajudar no seu dia a dia tá bom agora o próximo vídeo nós vamos falar de uma pessoa muito importante que ela é muito importante na nossa vida e ela tá precisando de uma grande ajuda nós vamos falar no próximo vídeo agora não sei se vai ser um vídeo ou se vai ser um short e desde já a gente conta com a colaboração de vocês né com certeza ajudar essa pessoa e o nosso número nosso whatsapp tá sempre à disposição na descrição de todos os vídeos tá bom um grande beijo um grande beijo e até o próximo ai meu vestido e até o próximo Legenda Adriana Zanotto